Boa tarde gente, eu só queria falar com vocês a respeito, como qualquer cidadão brasileiro, sabemos o quanto é difícil ganhar o dinheirinho do dia a dia, né? Mas dá uma olhada nessa reportagem, que juízes auxiliares do STF ganham mais que os ministros da corte? Então fala que tem muitos auxílios, que tem valores que eles recebem por fora do salário bruto, né? Do salário líquido, perdão, tem muitos, aspas, acessórios, tem um termo que se fala pra isso. Bom, enfim, o resumo é que muitos dos juízes do Brasil chegam a ganhar mais do que ministros da corte do STF, da mais alta corte do Brasil, do STF. E hoje saiu uma reportagem de todos os grandes jornais, coisa assim, falando sobre isso, sobre esses absurdos. Aí que eu convido o pessoal da direita, extrema direita, que se acham todos ricos, riquíssimos, vai começar a questionar isso. Porque quem paga não é só a esquerda, a direita também. Então dá uma olhada, é um resumo sobre esses valores estratosféricos pagos aos juízes. Só que aí eu vou falar uma surpresinha pra vocês. Essa reportagem saiu em tudo quanto é lugar hoje, nos jornais, né? Eu tô com uma reportagem do Jus Brasil. Olha que interessante. Jus Brasil, né? Olha de quando essa reportagem, gente. Sete anos atrás. Ou seja, nada mudou. Não tá na hora de todo mundo se unir, começar a pressionar seus políticos pra acabarem com essas mamatas? Independente de direita e esquerda. Ainda vou falar sobre salário e benefícios de políticos aí no Brasil. Não tá na hora não, gente. Isso, nós estamos falando de juízes. Mas ainda eu vou trazer aqui salário de vereadores em pequenas cidades, a quantidade de vereadores em pequenas cidades, deputados, deputados estaduais, federais. Enfim. Só pra tentar fazer um Brasil melhor. Pensem nisso. Pensem nisso. Isso não interessa? Mais uma vez, pra pobres e ricos, quem paga são vocês. Todos, todos. Pensem nisso. Na hora que vocês recebem seus salários, os senhores empresários vejam quanto é difícil tocar uma empresa aí no Brasil. Ok? Vamos cobrar os políticos. não tê-los como deuses. Não tê-los como mitos. Uma boa tarde pra vocês. tê-los como tê-los como tê-los como tê-los como tê-los como tê-los como